VITÓRIA! 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 de fazer uma torre internacional na cidade, todos nós já não nos fazemos. Vamos fazer o que nos brinca, vamos fazer o que nos brinca, vamos fazer o que nos brinca, na terça-feira, com o trigo de solidariedade na garganta, a gente vê que a força do povo é que embora o nosso homem.